Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha de Shiba Inu, bora lá né galera, é o seguinte galera, a situação aí tá começando a melhorar uma vez que estamos chegando perto aí do lançamento da Shiba Inu, né, seus testes parecem estar chegando ali ao fim para que ela possa entrar ali em operação, mas como já conheço meio que o modo operantes ali dos desenvolvedores de Shiba Inu eu acredito eu que eles vão segurar um pouco esse lançamento para esperar esse momento turbulento que o mercado de criptomoedas está passando, né, acabar esse momento aí na verdade então isso ali seria uma estratégia e vocês verão ali, né, na verdade o que vocês deixaram de ganhar, o que vocês perderam aí na verdade, né porque a gente, vocês não compraram, vocês deixaram de ganhar, mas vocês perderam uma boa oportunidade, eu trouxe o vídeo para vocês ali, né, dias atrás, uns 15 dias atrás eu sempre trago vídeo para vocês falando sobre isso aí, e dessa vez parece que vocês deixaram passar despercebido consegui fazer uma graninha porque eu sempre estou ali tentando fazer um trade, observando os fundos das criptomoedas, né e essa ali realmente como ela faz parte aqui, né, da família, realmente eu não poderia ter deixado passar batido no momento aqui Shiba Inu está com 0.69% de baixa, né, no momento que eu faço esse vídeo capitalização de mercado aí girando em torno de 6 bilhões de dólares você vê ali um volume de negociações de 387 milhões de dólares também volume de negociações ali altíssimos, né, então realmente Shiba Inu vem trazendo aquela expectativa, né para que as pessoas possam continuar comprando, né, essa expectativa diante dos lançamentos que estão para chegar e olha só galera, o que aconteceu Bonnie, nos últimos 7 dias, saiu lá daqueles 37 centavos daquele dia que a gente fez o vídeo, né e foi fazer um pico aqui, tá, na casa de 56 centavos então era justamente isso ali que eu estava falando para vocês vocês estão deixando passar despercebido, né, ali um criptoativo, um token que tem uma funcionalidade muito importante dentro aí do projeto da Shiba Inu, tá então por isso que eu penso ali, a minha opinião é de que o token Bonnie da Shiba Swap está muito barato olha só galera, preço do Shiba Inu Bonnie, né, sobe 50% em meio a listagens e rumores de Shiba Inu, né o token de governança Shiba Inu Bonnie teve um aumento de preço de mais de 50% na semana passada à medida que um fluxo de notícias positivas sobre o token relacionado ao chip continua a quebrar, né continua a chegar aí, né, isso ali é muito importante a partir de novas listagens da expectativa geral para Shiba Inu Camada 2 o Bonnie contrariou o sentimento geral da criptografia é uma das 10 maiores moedas em crescimento das 600 principais criptomoedas ali do mercado então como exatamente essa ação do preço do Bonnie aconteceu olha só galera, de acordo com os dados de preços mais recentes o Bonnie subiu cerca de 55% em 7 dias a partir do dia 9 de junho, né então ele teve um crescimento ali realmente muito importante, né você pega ali, né, pegando esses últimos 7 dias e você vai calcular aí até a data do dia 7 você vai perceber esse pico aqui que Bonnie fez, tá esse que eu mostrei para vocês aqui, olha só galera 0.57 centavos, tá bom e você vê que Bonnie realmente fez um pico muito importante isso ali é muito bom para Shiba Inu, né vocês vão entender logo logo por que que esse token está subindo assim este aumento de preço faz com que o Bonnie recupere todas as perdas que fez no início de maio aqui o crash da criptomoeda da Luna, né e o lançamento subsequente do Luna 2.0 atingiram todo o mercado incluindo Shiba, Bonnie e Lish que são os criptoativos ali do ecossistema de Shiba Inu obviamente não há como saber se esse aumento continuará ou se uma correção do Bonnie virar em breve e verá a queda ali do preço, né e olha só galera embora não haja uma única razão para que esse aumento de preço, né, acontecesse vários eventos importantes podem explicar por que Bonnie está subindo e um dos mais importantes, galera, que eu vejo é esse aqui a primeira e mais discutida razão é o papel do Bonnie na camada 2 de Shiba Inu, né o Bonnie será o token de gás usado para alimentar a Shiba Inu, talvez o projeto mais esperado no roteiro de Shiba Inu como tal, pode ser possível que os detentores estejam comprando o Bonnie na expectativa ou na esperança de que ele suba de valor quando o Shiba Inu for lançado, né a esperança de um lançamento da Shiba Inu na atualização da rede principal da unificação, né no entanto ali se mostrou infundado o lançamento da rede principal em 8 de junho não produziu nenhuma nova informação sobre Shiba Inu a documentação sobre Shiba Inu ainda deve chegar este mês então o que acontece, gente assim que Shiba Inu for lançada, né nós temos ali a oportunidade de termos ali um dos maiores catalisadores ali desse projeto e vocês, como vocês podem ter observado, Bonnie tem ali um papel principal, né um papel muito importante dessa rede uma vez que ele vai servir ali como gás então por isso que os caras estão acumulando ali na esperança de que quando tivermos o lançamento ali da Shiba Inu o token Bonnie também possa ter uma explosão maior pois se nesse momento ali o token Bonnie vem tendo ali valorização imagine quando sair ali a sua blockchain então é isso aí que vocês devem ficar de olho eu sei que a maioria de vocês só costuma olhar para Shiba Inu, Shiba Inu, Shiba Inu e vocês deixam passar essas valorizações aqui batido lembrando aí que o fornecimento, né o supply aí máximo do token Bonnie, gente está na casa de 250 milhões de dólares, tá então isso ali é para que vocês entendam tem um supply baixo sim e está com preço bem descontado ainda está descontado aí agora como fez um pico vocês devem aguardar ali as próximas movimentações para saber se teremos correção ou se continuará crescendo mas no longo prazo vejo sim possibilidades de crescimento ali bem amplas para o token Bonnie, né lembrando mais uma vez, batendo nesse ponto uma vez que o token Bonnie servirá como gás ali, né da taxa da rede da Shibaru que é a camada 2 de Shiba Inu ali, né a Shibaru então fiquem de olho aí não deixem passar batido essas oportunidades mas o token Bonnie sim é muito importante tem supply baixo está descontado faz parte de um dos maiores ecossistemas que nós já conhecemos beleza, galera? então deixa um forte abraço para vocês aí coloca aí se você tiver alguma dúvida no comentário deixa a sua hashtag Shiba Inu se inscreva no canal e não se esqueça esqueça deixe aí o seu like forte abraço para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo